Aqui começou toda a história, foi daqui de Damasco, no ano de 1949, na cidade de Damasco, nasceu Samir, filho de Youssef Mansur, aquele que se tornaria posteriormente o arcibispo Dom Damasco Mansoor. Nesta cidade, ele cursou a etapa do ensino fundamental e, no ano de 1961, ingressou na escola clerical do mosteiro de Nossa Senhora de Balamã, no Líbano. E depois, no Instituto São João Damasceno de Teologia. Após sua formatura, foi nomeado como assistente do reitor do Instituto, na época. Quando o Instituto fechou suas portas, por causa da Guerra do Líbano, foi transferido com os outros alunos para a Faculdade de Teologia, na Universidade de Tessalônica, na Grécia, onde foi ordenado o padre. Aprofundou-se no estudo da música bizantina, além de seguir seus estudos na teologia, onde recebeu o mestrado. No ano de 1980, voltou para o Líbano e depois para a Síria, onde progrediu gradualmente no corpo eclesiástico, e serviu-o em várias paróquias sírias, libanesas e gregas e na sede do Patriarcado Ortodoxo, em Damasco. No ano de 1992, foi eleito bispo, com o título Bispo de Odessa, sendo escolhido para trabalhar na Arquidiocese de São Paulo, Brasil, como bispo auxiliar, atendendo a pedido do arcebispo da Arquidiocese na época, Dom Inácio Felsby. E em 30 de setembro de 1997, o Santo Sílago o elegeu, por unanimidade, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo e de todo o Brasil. Durante os últimos 15 anos, o jovem arcebispo, Dom Damasquinos Mansur, conseguiu aprofundar e desenvolver o trabalho na Arquidiocese, introduzir um novo espírito nas suas diretrizes paroquiais, para poder acompanhar os tempos modernos, conseguir cumprir sua missão da melhor forma possível, levando em consideração a importância da coletividade ortodoxa, árabe, sírio-libanesa, do Brasil. Com espírito de renovação e desenvolvimento, aumentou o clero da Arquidiocese, ordenando uma nova geração de sacerdotes, jovens e cultos, renovou os textos litúrgicos de todas as ocasiões e eventos da Igreja, modernizou o sistema de trabalho com o clero, adotando os meios eletrônicos e criando um site para a Igreja, emitindo o boletim semanal contendo notícias e orientações, imprimindo os mais importantes livros da liturgia. Conduziu também uma série de obras, como a restauração da Catedral, pintando e retocando os seus ícones, reformando o arcebispado, as dependências dos sacerdotes e o velório. Concluiu a construção da Igreja de Brasília, restaurou e reformulou algumas igrejas nas paróquias de todo o Brasil, como as igrejas de Guaxupé, da Anunciação à Nossa Senhora, de Anápolis, de Goiânia, de Ituverava, de Curitiba e de Santos. Tudo isso foi possível graças ao apoio e colaboração do Conselho da Arquidiocese de um grande número dos integrantes da coletividade e de várias instituições brasileiras. As realizações mais importantes foram no sentido do relacionamento da Arquidiocese com os páragos, com a coletividade sírio-libanesa, com a sociedade e com as diversas instituições brasileiras. Na era de Dom Damasquinos, a Arquidiocese começou a organizar as porções de peregrinação para os fiéis e integrantes da coletividade, seguindo o caminho de São Paulo, o incansável apóstolo e em lugares da cristandade ortodoxa. Estas expulsões incluíram o Líbano, a Síria, Antioquia, Porquia e Prússia. A Arquidiocese começou também a organizar encontros comemorativos anuais dos casais que receberam nela o Santo Sacramento do Matrimônio, com o objetivo de fortalecer os laços familiares, renovando os votos de fidelidade e do bem-estar da família. Sua eminência participou também de muitos eventos de natureza social, beneficente e outros de alcance nacional, promovidos pelas instituições imigratórias sírias e libanesas, tendo apoiado e colaborado com todos os projetos beneficentes, árabes e brasileiros, homenageando ainda inúmeros integrantes da coletividade, como reconhecimento pelos grandes serviços prestados para a sociedade árabe e brasileira. Desde a sua chegada no Brasil, iniciou um trabalho, visando unir a coletividade ortodoxa oriental, síria e libanesa, sem diferença ou discriminação, debaixo de uma única bandeira e identidade, que é o arabismo oriental, colaborando com o fortalecimento da sua união espiritual e nacional, estendendo as pontes para ligar todas as denominações e as diferentes religiões, estabelecendo um relacionamento firme e concreto com os integrantes da coletividade islâmica no Brasil, através da sua participação permanente e diferenciada em todas as importantes ocasiões, suas comemorações e suas festas, conseguindo assim agregar ao seu redor todos os integrantes da coletividade que viram nele um pai, um irmão, um arcebispo e um orientador. Teve participação efetiva e decisiva, de forma clara, em introduzir o espírito de afeto, de convivência pacífica e de solidariedade entre todas as denominações cristãs e, especialmente, entre cristãos e muçulmanos. Seguindo este rumo de maneira decidida, conseguiu conquistar o respeito dos integrantes da coletividade e das lideranças religiosas e políticas do Brasil. Várias destas lideranças o visitaram e tiveram encontros com ele, como forma de expressar o amor e a admiração pela forma de ser e de agir, sempre de modo pacífico e fraterno, com todos os componentes da sociedade. Do ponto de vista árabe, vale ressaltar que todas as comitivas e delegações árabes que visitam o Brasil, independentemente das suas competências ou missões, sempre reservaram um tempo para visitar a arquidiocese e encontrar-se com sua eminência, como reconhecimento por parte destas delegações, do papel pioneiro que sua eminência desenvolve, tanto pela coletividade árabe, como pela sociedade brasileira, de forma equivalente. Quando de visita aos países do Oriente, especialmente o Líbano e a Síria, todas as grandes personalidades políticas e religiosas abrem as suas portas para recepcioná-lo e homenageá-lo. Esta presença destacada e brilhante do arcebispo Dom Damascinos Mansur abriu as portas para o movimento ecumênico nacional e mundial, levando a arquidiocese ortodoxa do Brasil a integrar o movimento de fraternidade de igrejas cristãs, onde sua eminência, o ex-Cardeal de São Paulo, Dom Cláudio Rumes, assinou, na sede da Catedral Ortodoxa, o documento de integração de sua igreja neste movimento, juntamente com sua eminência, Dom Damascinos Mansur, e outras lideranças das várias igrejas cristãs sediadas em São Paulo. A participação efetiva, ativa e rica da arquidiocese ortodoxa, como representante dos ortodoxos da América Latina, teve um papel fundamental e decisivo nas reuniões do Conselho Mundial de Igrejas, realizada em Porto Alegre, na eleição de Dom Damascinos Mansur, como membro do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas. Esta espiritualidade, estas realizações, fizeram com que muitas instituições e personalidades, no Brasil, nos países árabes e em outros países do mundo, concorressem para homenageá-lo, concedendo-lhe diplomas e comendas dos mais altos níveis. Foram 15 anos de doação de Dom Damascinos Mansur, onde muito foi realizado. Mas em sua agenda, ainda podem ser encontrados mais projetos e outras futuras realizações em todos os campos, seja o material, seja o humano, em paróquias e na coletividade árabe, sejam seus integrantes cristãos ou muçulmanos, ou no campo da sociedade brasileira, que acolheu os filhos da coletividade árabe e sírio-libanesa, com todo amor e carinho. A CIDADE NO BRASIL